Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Minha convidada de hoje entende muito de aplicativos de relacionamentos. Ela trabalha em um app de chamadas de vídeos como Camgirl e lida com todo tipo de gente do mundo inteiro. Principalmente os árabes e os turcos, que segundo ela são a maioria dos seus clientes. A Bruna, no codinome, está aqui hoje para compartilhar com vocês algumas das experiências que ela vivenciou nesse app, trabalhando, que envolvem desde tentativas de estelionato até aliciamento para o tráfico de pessoas. Então eu convidei a Bruna para falar um pouquinho com a gente, uma visão de quem está dentro do negócio, para passar dicas importantes para a gente aí, tá? Muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, Dani. Obrigada pela oportunidade de estar no teu canal. Olá, turma do Gargarejo. Tamo junto. Solta, turma do Gargarejo. Assiste seu canal há muito tempo. E por isso que eu te falei no Instagram, o teu canal me ajudou demais, 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 demais. Vamos começar a falar sobre a minha entrada, né? Ano passado, eu já tinha me chamado para um outro aplicativo desse, que são vários. Só que assim, né? Essa necessidade, quase sapoar, né? Aí uma outra pessoa me contactou pelo Instagram, falou assim, olha, eu vi teu Instagram, achei legal suas fotos, porque eu sei que gostei muito de tirar foto, né? Então, ela falou assim, ah, eu gostei muito dessas fotos, sei que você tem um perfil legal, que eu queria te apresentar um trabalho. Começou a falar, né? Que você vai falar, que você vai ganhar um bom dinheiro e tal, tal, tal. Aí eu deixei ela meio que banho-maria. Eu falei, ah, vamos ver. Não sei. Fiquei um tempo pensando. Só que aí, a minha situação, assim, financeira começou a ir para um lado, assim, que estava, assim, difícil de sair. Eu estava no desespero mesmo, assim, estava desesperada. Aí eu lembrei dessa pessoa que tinha me chamado. Ela já tinha me chamado, já tinha mais ou menos um mês. Assim, ela foi até que bacana comigo, assim, ela me explicou bastante coisa. Não ficou mentindo, criando um mundo de Bob. Ela falou, olha, você tem que, é um trabalho, assim, você tem que ter bastante psicológico. Você vai se deparar com coisas que talvez você não ache legal, mas tira de letra. Eu acho que você vai tirar de letra, porque ela já tinha visto alguns stories, meu. Ela falou, eu acho que você é uma pessoa desenrolada, assim, uma pessoa que vai saber lidar com isso. Aí eu falei, ah, quer saber? Já estou desesperada, já estou, sabe? Uma situação totalmente horrível, sabe? Eu estava já em depressão, já, sabe? Por vários motivos. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou tentar. Vai que cola, vai que eu consiga aí um dinheiro. Já estou desde abril lá. E graças a Deus eu tenho conseguido sair do buraco, sabe? Consegui sair do mar de contas que eu estava, sabe? Você tem que ter um psicológico muito bom. Trabalhar muito para o psicológico. Você vai ouvir xingamentos. Você vai ouvir 500 pedidos de casamento. Uma vez, uma pessoa chegou e falou que eu era feia, que não gostou de mim. E ela estava, tipo, pagando para me ver, entendeu? Eu fiquei, nossa, você está pagando? Você está me xingando? Deixa eu te perguntar. O que você faz, de fato? Você falou que às vezes vocês só conversam. Às vezes você faz uma dança sensual. Então, conta para a gente como é que é. Então, a gente entra lá, fica o nosso perfil. A pessoa que se interessa pela gente entra em contato. Entra em contato, aí a gente conversa e aí começa a chamada de vídeo. Tem pessoas que só... Eu, graças a Deus, Dani, eu não sei se é porque esse meu jeito de ser espontânea e eu sou muito sorridente. Graças a Deus, eu atraio muita gente que só quer conversar comigo. Só que tem bem... Mas, assim, a maioria das pessoas é a floragem. É tu dançar. É tu tirar a roupa. Entendeu? É tu fazer um monte de coisa, entendeu? Indianos, por exemplo. Desculpa, gente. Se alguém fala... Ai, ela é xenofóbica. Desculpa, gente. Mas é a minha experiência. Eu não estou falando que todos os indianos são assim, não. Mas indianos, geralmente, já chega assim, tipo assim. E aí? Mostra o peito. Entendeu? Por exemplo. Eles não chegam assim... Oi... Depende. Tem uns que são até assim mais educados. Mas, geralmente, eles não chegam assim... Oi, bom dia. Como é que você está? Os turcos já são diferentes. Os turcos já perguntam como é que você está. Mas os indianos, por exemplo, eles já chegam assim... Aí. Parece que tu é um robô, meu filho. Só que eu não deito. Eu... Por isso que eu... Assim, eu ganho bem, mas não ganho tão bem como outros. Porque tem coisa que eu não aceito. Tu pode chegar... Eles podem chegar pra mim e falar... E aí, faz isso, faz isso. Eu vou fazer o que eu quiser. Me fala um pedido bizarro que aconteceu. Cuspir. Cuspir. Eu achei bem inusitado. Eu cuspir. Teve um que eu não fiz. Eu falei, não... Que era necessidades físicas, né? Xixi, cocô... Essas coisas. E é muito comum, tá? Muito comum, muito comum, muito comum, muito comum. Também... Perguntam se eu tenho irmã mais nova. Sexto demais, 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 demais. E... Demais, assim. É... É muito assim. Ele já chega assim... E aí, se eu tenho irmão? Ah, eu tenho um irmão. Quando eu era mais bobinha? Eu falava assim... Ah, eu tenho irmão que mora comigo. E aí? É... Te pago tanto pra ver você com ele. Sabe fazendo aquilo. Entendeu? E aí, eu te... Eu sou assim. Eu desligo na hora. Não... Ih, nem dou ousadia, sabe? Aí vem a questão também da pedofilia. Tem muito. Chega assim... Pergunta assim... Ó a sua idade. Aí eu falo a minha idade. Eu não sou tão nova. Também não sou novinha, mas também não sou velha. Eu sou mais ou menos. Aí eu falo... Ah, a minha idade é tal. Aí eu falo assim... Você tem filhos? Aí eu falo... Não, porque realmente não tem filhos. Você tem filhos? Não. Aí vai e desliga. Aí tá. Aí um dia eu falei assim... Cara, um dia eu vou... Vou falar que eu tenho. Só pra saber. Porque eu já tava desconfiada. Falei... Pô, o cara pergunta se eu tenho filho. Quando eu falo que não desliga, por que será? Ah, um dia tava eu. Cara... Ele não era árabe nem turco, não. Ele era europeu. Aí ele chegou... Pergunta o mesmo protocolo. Perguntou a minha idade. Eu falei a minha idade. Perguntei se eu tinha filhos. Eu falei... Ah, eu tenho um casal. Eu tenho um menino e uma menina. Aí ele falou assim... Poxa, deixa eu ver seus filhos. Falei... Pra que você quer ver meus filhos? Aí ele... Poxa, por favor. Deixa eu só ver. Que roupa que eles estão. Aí eu falei assim... Aí eu xinguei ele. Entendeu? Falei... Olha... Serra um pedaço de merda. Eu vou te denunciar. Que não sei o que. Peguei e mandei pro superior. Que tem várias hierarquias, né? Mandei todos os dados dele. Pro... Pro... Pro superior. Pra ver o que eles vão fazer. Entendeu? E não é pouco, Dani. Não é pouco. É basicamente histologia. Tem relatos, assim... Que a gente acaba fazendo amizade com algumas pessoas, sabe? Que também são... Também estão na... Tem coisas que eu não posso nem te falar em vídeo. Assim. Desse caso. Que é pesado demais. Que tem a ver com... Tem a ver com pedofilia, igual você falou aí agora? Sim. Sim. E deixa eu te perguntar. Antes de você fazer esse trabalho, você fazia um outro tipo de trabalho num setor completamente diferente? Sim, eu trabalhava em outras áreas. Totalmente diferente. Nunca tinha... Nunca tinha trabalhado com isso, não. Eu sempre fui muito exibida, né? Tipo assim, tinha foto e tal, né? Mas em relação a isso, foi o meu primeiro contato, assim. Com isso, foi através dessa outra pessoa. Outra coisa que é assim, você vai ver muita parte íntima. Muita parte íntima. Muito, 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 muito. Que eu te falei, tem gente que já são sem educação. Já chega com o troço na mão, minha filha. Já quase tacando a pro cara. Aí eu chego, falo, oi, tudo bom contigo? Boa noite? Como é que você tá? Mas assim, tem uns que são assim, que chega já com uns troços, não tem saber, já fala logo, vê aí. Te trata como se tu fosse um robô, como se tu fosse um lixo, entendeu? E eu não atuo no sinal, cara. Assim, eu não ligo de, tipo assim, de perder alguém, de perder uma ligação, de perder um cliente. Um cliente, porque ele me tatuou igual a merda, entendeu? Ah, rapaz, eu não deito, não. E você mostra as suas partes íntimas também? Às vezes, sim. Às vezes não, quase todo dia. Não vou mentir, não. Mas é aquilo que você já falou várias vezes. Tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado, você não vai mostrar, você não vai botar tua cara estampada. Cara, eu não, assim, pode ser que uma hora ou outra tu dê um descuido. Por isso que tu ganha bem, porque, cara, tu corre risco, não adianta. Não vem falar que não vai correr, não, que tu vai correr, entendeu? A gente tenta tomar o máximo de cuidado possível, mas pode ser que eu tenha dado morre aí, hein? Só que assim, eu tenho a consciência disso. Eu tenho consciência demais disso. Você falou que recebe pedido de casamento, quase todo dia. É, como é que, o que é isso? Que é muito engraçado. Isso geralmente é de turco. É assim, turco faz muito isso. E de ano também. Mas, assim, eu não sei, vou te explicar. Eu acho de ano, ele é um pouco mais pedante. Ele é um pouco mais, assim, exagerado. O turco, ele já é um pouco na medida certa. Acho que por isso que as mulheres se apaixonam tanto por turco. Porque eles já são, eles têm uma medida certa entre ser de mais ou de menos, entendeu? Eles são muito sofisticados. Todo dia. Chego assim, por exemplo, oi, tudo bom? Como é que você tá? Nossa, eu tava mal, mas eu melhorei agora que eu te vi. Assim mesmo. Você é tão linda. Nossa, você é a menina mais linda que eu já vi nesse aplicativo. Aí tu fica... Ah, tá bom, né? Mas aí eu fico... Igual ontem. Ontem eu tava conversando com o turco. Aí ele falou assim... Nossa, eu sempre quis ter você do meu lado. Aí eu falei, como é que tu sempre quis ter eu do meu lado? Se eu tô te conhecendo nesse momento. Aí ele... Então, você acredita em amor à primeira vista? Eu me apaixonei agora que eu te vi. Aí, como vejo teu canal, né? E eu tive a prova dos nove que isso é uma forma de conquista deles. Não é que ele realmente quer casar com você. Igual quando tu tá no Brasil. Tem um cara criando as coisas contigo. Aí ele fala, como papinho manso em cima de você. Você vai lá, cai e ele vai, te come e mete pé. Desculpa falar assim. Aí, é a mesma coisa. Só que eu vi num vídeo teu, acho que com a Zoraia, que eles falam que eles aprendem Shakespeare, né? Então, eles têm uma forma mais sofisticada de conquistar. Porque foi o que você falou em vários vídeos. Lá não existe namoro. Então, eles não sabem te conquistar falando de namorar. Porque eles não sabem o que é isso. Então, eles vão falar que querem casar com você. Ter filhos com você. Foi engraçado esses dias. Porque o Turco falou isso comigo. Você é tão linda. Você é tão meiga. Que eles me chamam muito de fofa, de meiga. Aí, você é tão doce. Que eu queria tanto casar com você. Faz um favor pra mim. Assenta casar comigo. Aí, eu dou naquela risadinha, né? Pra não... Eles não perceberam que eu não... Já sei que eu olhei a balela, né? Aí, eu falei... Aí, eu falei... Ah, você quer casar comigo? Ele, quero. Vamos ter filhos juntos. Nossos filhos vão ter o seu cabelo. Aí, eu falei assim... Mas, eu não quero ser filho. Porque eu sei que é muito importante pra eles esse negócio de filhos, né? Falei... Mas, eu não quero ter filhos. E aí? Aí, ele parou. Olhou assim na minha cara. Pensou. Pensou. Aí, ele... Tá bom. Sem filhos. Eu... Aham. Tá bom. Do jeito que você quer. Você já se apaixonou? Você já se apaixonou por algum cliente? Não. Já, assim... Já gostei muito. Achar muito legal. De onde? Turco. Eu tenho turco. Um português. E um do Canadá. Esses três, assim... Foram os que eu achei mais legais. Esse turco, que eu achei muito bacana... Foi um que eu vou te contar depois da história que saiu. Que deletou o perfil. Ele mora na Alemanha. Então, assim... A gente conversou muito, 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 muito... Sobre a vida dele na Alemanha. A vida dele na Turquia. Sobre a família dele. Tem cara legal. Tem cara que não vai falar pra tu de fuleraire. E esses é que tu tem que ter cuidado maior, filha. Esses são que você tem que ter cuidado maior. Porque aí você pode se apaixonar. E, cara, não adianta você estar ali. Por mais que você... Igual... Às vezes você pode, às vezes, não mostrar nada. É só conversar. Mas ali tu é um objeto. Não adianta, cara. Não adianta. Então, assim... Ele foi muito legal comigo. A gente conversou, assim, muito tempo. Ele gastou um bom dinheiro comigo. E a gente não falou nada demais, sabe? Foi sobre a minha vida, sobre a vida dele. E esse foi um dos casos que eu te falei dos que deletaram o aplicativo. Porque ele chegou nesse dia conversando, conversando. Porque eu sou assim, Dani. Se a pessoa só quiser conversar comigo com coisas normais, eu vou adorar e vou conversar com ela. Porque, acho que deu pra perceber, eu falo demais. Então, me joga, minha filha. Porque eu falo tudo. Vem, eu converso. Eu desenrolo. Eu arranho o inglês. Não, o meu inglês não é fluente, mas... E eles acham muito legal isso. Desculpa cortar o assunto. Mas eles acham muito legal quando tem uma brasileira... Principalmente brasileira, assim, contar pra ela outro idioma. Porque eles não entendem por que a gente não sabe falar outro idioma. Ele chegou pra mim e falou assim... Um dia, ele falou assim... Olha, eu vou te passar meu WhatsApp. Eu gostei muito de você. Se você quiser entrar em contato comigo, você entra em contato comigo. Mas eu vou deletar essa plataforma aqui. Vou deletar meu perfil. Foi dois casos que foram assim. Vou deletar meu perfil porque eu tô vendo que esse lugar aqui não é o que parece ser. Eu acho que eu entrei aqui desavisado. Tem muitas mulheres que estão se oferecendo pra mim. Eu não gosto disso, não. Eu, claro... Obviamente, não peguei nada porque eu não sou burra. Falei assim... Ah, muita sorte. Muito obrigada. Valeu. Tchau e bênção, né? E outro também. Outro foi a mesma coisa. Outro falou assim... Ele também não conversava fuleiragem comigo. Falava que era muito legal. Que minha aura... E outra coisa também. Quando esses caras são assim... Eles não vão elogiar teu corpo. Eles vão elogiar tua personalidade. Eles vão falar que você é inteligente. Que você é esperta. Que você tem uma... Eles sempre falavam que eu tenho uma vibe lá em cima. Que eu sou muito animada. Que eu sou muito legal. Eles não vão falar... Nossa, você é gostosa. Entendeu? Eles sempre vão falar assim... Nossa, eu gostei muito da tua personalidade. Vocês estão entendendo por que eu chamei a Bruna aqui? Qual que é a diferença dela com vocês? A diferença é que ela cobra. Ela cobra por eu... Vocês estão fazendo isso de graça. Eu não estou querendo ofender ninguém. Mas esse é o modo operante. Relembrando aqui um convidado que eu tive. Antes de eu dar a palavra para a Bruna de novo. O egípcio Mohamed. Ele falou... Nós somos criados de uma maneira muito presa. Muito conservadora. Muito restrita. E aquilo tudo que espreme muito escapa pelos dedos. Então, é uma sociedade que tem um consumo pornográfico enorme. E esse tipo de trabalho aqui que a Bruna faz é uma coisa que atende muito a essa população. Porque se não pode fazer com as meninas deles. Eles têm que ir para Facebook, Instagram, que seja. Ou pagar por esse trabalho. E vocês estão fazendo isso de graça. Você, minha senhora, mais ou menos. Você acha que isso é namoro. Isso não é. O que a Bruna faz, você que está julgando a Bruna agora. Que eu sei que está. O que a Bruna faz, você está fazendo de graça. Daqui a pouco a gente vai chegar no grosso. Que é... As vezes perigosas que ela vê lá. Quanto tempo dura uma chamada? Ah, só o limite, né? Eu já fiquei duas horas. Não, aí é por minuto, né? Ele recarrega tantos minutos. Ele vai recarrega... É tipo uma carteira. Ele tem tipo uma carteira aí. E aí ele joga quantos minutos ele quer. E aí tem gente que acaba... Não, é isso de duas horas não. Mas às vezes, tipo assim, ele bota-se lá. Vamos botar que ele botou dez minutos. Acabou. Aí ele manda, fala assim... Pera aí, já volto. Dá cinco minutos, ele volta. Porque ele botou mais. Entendeu? E engraçado... Eu acho muito engraçado. Que teve um turco que ficou chorando miséria comigo. Falando que a Turquia estava numa merda. Que a economia da Turquia estava horrível. Que uma lira turca é oito... Não, que um dólar é oito lira turca. Que estava horrível demais. Que era muito caro. Mas os turcos batem ponto todo dia. Eu não sei. Eu não sei. Será que... Não sei. Que economia ruim é essa? Porque pra tu gastar com um negócio desse... Eu jamais gastaria. Se meu país tivesse assim... Que ele falou... Nossa, eu trabalho aqui mal dá pra eu pagar meu aluguel. Eu punei. Falei... Então, por que tu tá aqui? Mas isso aí é Miguel. Pra tu passar o WhatsApp. Entendeu? Pra tu... Tem alguns aplicativos. Que até coloque um link pra você colocar seu Instagram. Eu não aconselho. Porque ele tem de tudo. Foi o que eu te falei. Tem pedófilo. Tem psicopata. Tem esse... É um cara que ficou com a faca apontando pro celular. Do nada. Do nada. Eu entrei. Quer dizer... Ele entrou comigo. Falando e tal. E ele tava na cozinha. E ele tava cortando os legumes. Aí tá. Aí eu falei... Poxa, que legal você saiba cozinhar. Que bacana. Aí ele pegou a faca e fez assim, ó. Tipo assim. Como se estivesse me cortando, né? Aí eu falei... Nossa. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei assim... Que isso. Pessoal, agora a gente vai entrar aqui no grosso do negócio. Que é... Eu vou até usar a pauta que ela... Ela é muito organizada, né? Ela fez duas pautas. A pauta do trabalho e a pauta do... Aquilo que atende bem o canal. Aqui no caso, que é o tráfico humano. Ela falou o seguinte... Quase todo dia tem tentativa de aliciamento. Prometem tudo. Falam que vão pagar tudo pra você, pra você ir e tal. Isso é muito sério. Pessoal que trabalha na profissão dela. Que trabalha... Ou que está aqui. Ou que usa apps de relacionamentos e de idiomas que... Professora, advogada. Eu não quero saber. Médica. Aposentada. Não tem importância. Ela cobra você, não. Né? Não tô querendo ser indelicada. Mas essa que é a realidade. É por isso que eu trouxe a Bruna pra cá. Prestem atenção que ela vai falar agora a respeito dessa tentativa aí. Como é que é isso, Bruna? Então, é quase todo dia. Como eu acho que eu te falei. Eu assisto esse canal, aí eu já... Já sei na hora. Geralmente, a pessoa chega já... Aquela coisa... Ai, que linda. Você é linda. Nossa. Essa coisa... Eu sei que essa bobagem é gerada toda, né? E aí, ele sempre pergunta... Você já saiu do seu país? Ah, eu nunca saí do meu país. Você tem vontade de sair do seu país? Eu falo... Nossa, é meu sonho. Eu sempre falo pra todo mundo. O país que eles são... Eu falo... Nossa, é meu sonho conhecer aí. Ok. Aí, eu falo... Ah, eu queria muito sair e tal, 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 em outro lugar. Aí, ele fala assim... Ah, não seja por isso. Você pode vir pra cá. Aí, eu... Quando você vem pra cá... Aí, eu falo... Poxa, quando eu tiver dinheiro, né? Que não é assim. Não, filho. Tá achando o quê? Que a economia tá difícil, né? Não, mas isso pra mim não é um problema. Eu pago tudo pra você. Eu pago sua passagem. Eu pago seu visto. Você pode vir pra cá quando você quiser. Aí, eu já corto. Falo... Não, muito obrigada. Porque eu já sei. Entendeu? Eu já sei. E eles falam... E eles são muito bonitos. Todos foram muito bonitos. Isso é uma máfia. Então, assim, eles não vão colocar um Zé Ruela pra falar contigo. Eles vão colocar um cara bem apresentável. Um cara muito bonito. Com roupas muito bonitas. Assim, um fundo. Eu sempre reparo muito no fundo. De onde as pessoas estão. É uma mania minha. Eu sempre reparo muito no fundo. E, geralmente, o fundo é um fundo muito bonito. Um fundo de uma casa, aparentemente, boa. Eles são rápidos. Tá? Eles... Porque, assim... O que acontece? Eles acham que ali é mais fácil de eles conseguirem. Justamente porque eles sabem o que é ali. Entendeu? É diferente de você ir... De um cara aliciar uma jovem qualquer. De qualquer... Um Facebook da vida. É diferente. Porque ali eles... Eu acredito que eles têm a... Acham que a gente tem uma predisposição. Pra poder fazer o que eles querem fazer. Porque se a gente já tá ali no aplicativo mesmo. Então, é... Duas balajuquinhas fazer... Ir pra outro país. Entendeu? Um falou assim... Queria muito que você fosse minha esposa. É... Eu pago tudo pra você vir. Vem... Ele... Esse me chamou pra ir pra Dubai. Falei assim... Venha pra Dubai. Eu faço... Eu te pago teu visto. Eu pago teu passagem. Eu pago tudo. Eu te dou dinheiro aqui. Mas eu quero muito... Meu sonho é ter uma esposa brasileira. Aí eu... Moço, muito obrigada. Não, ele... Quando você vem aqui pra Dubai... Aí eu falei... Quando a gente se conhecer é melhor. Não é assim? Tu te conhece no hoje? Tu acha que eu vou sair do meu país? E pra um lugar assim... Oi, eu te conheci hoje. Aí... O que aconteceu? Ele te conversou. E aí... Tipo assim... Entendeu? Aí ele já foi vendo que seria um pouco mais difícil. E aí ele... Tipo assim... Ah, essa daqui não vai ser tão fácil, não. Vocês estão ouvindo o que ela tá falando aí? Recentemente a Polícia Federal... Junto com a Interpol, né? Se não me engano... Descobriram... Uma... Uma... Máfia enorme... Que tava traficando mulher pra Dubai... Que é a Operação Rarem. Vocês devem ter ouvido aí... Saiu em todos os mídias convencionais... Em todos os canais de TV possíveis... Então... Elas eram meninas como ela aqui... Né? Uma menina bonita... Uma menina inteligente... O que que acontece? Chegam pra ela e fazem essa proposta... Né? Que é irrecusável... Às vezes elas acham... Elas acham que vão pra Dubai... E que vão manter a liberdade... É aí que elas se enganam. Chegando aqui... O que que acontece? A primeira coisa que vai acontecer... É o cerceamento de liberdade daquela garota... Ela não vai poder ir e vir mais... Aí ela vai ver que ela tá presa... Né? Ela vai ser... É uma escravidão... Às vezes uma semi-escravidão... Às vezes escravidão... É... As meninas saem no Salto 15... Lá de Guarulhos... E chegam aqui em Dubai... Opa! Uma comida regrada... Opa! Pegaram meu passaporte... Opa! Eu tenho que fazer 200 clientes por dia... Opa! Eu tenho que botar garrafa pra dentro... Não sei da onde... Do meu corpo... Opa! Opa! É só opa! 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 Você vai ter um tratamento especial... Fala a verdade... Verdadeiro... Eu quero te tirar do programa... Porque eu gostei de você... Né? E vai começar com... É isso que ela tá falando... Vocês tão vendo como é que o negócio é feito... Né? Então a Operação Rarinha aí... Da Polícia Federal foi isso... O que que é isso aqui? Contar do cara que estava instruindo... Sendo estudado o outro... Eu ia te contar isso agora... Até tinha marcado aqui no meu caderno... Teve uma vez que eu tava... Falando com um cara também muito bem... Apresentava muito bonito... Ele queria me levar pra onde? Itália... Vocês sabem muito bem que Itália... É um grande destino de prostituição de brasileiras... Isso aí é notável... Isso aí, gente... É só dar um Google... Que vocês sabem... E aí o que acontece? Eles começaram... E eu falei... Nossa, eu queria muito pra Itália... Porque realmente... Eu tenho uma vontade de conhecer a Itália e tal... Porque... Aí aquele mesmo passo... Por que você não vê? E tal... E tinha um cara atrás... Falando... Eu acho que era em árabe... Mas eu entendi... Porque assim... O cara falava uma coisa... Ele vinha e me perguntava... Quantos anos eu tinha... O cara falava alguma coisa... Ele me perguntava... Onde eu morava... Então... Esse cara atrás... Que é o cara... Que é o maior... Eles chegavam... Viram o meu perfil... Lógico... Viram... Deve ter achado interessante... E entraram em contato comigo... Aí ficaram fazendo tipo assim... Entrevista de emprego... Entendeu? Me sentia assim... Num processo seletivo... Assim... Numa... Dinâmica de grupo... Entendeu? E aí tinha um cara assim... Que atrás... Falando... Ah... E ele... Ah... Quantos anos você tem? Ah... Você tem filhos? Ah... Me faziam... Faltou quase... Pedir meu... Meu... Meu tipo sanguíneo... E aí... Não... Você pode vir pra cá... Pra Itália... Eu pago tudo pra você... É aquela... É esse o papo... Te chamar de linda... Falar que você é especial... Que você é maravilhosa... No meu caso... Eles são um pouco mais rápidos... Que eu já falei... Porque eles já deduzem... Que ali já tá 50% do ganho... É a minha visão... Eu acho que ali eles já deduzem... Que eles não vão ter tanto trabalho... Entendeu? Então... Eles já... Já sempre chegam... Falam... Eu sou linda... Maravilhosa... Eu não quero pro país deles... Que eles pagam tudo... E são rápidos... Se eu pegar e falar assim... Ah... Não... Acho que não... Ele já... Ah... Tá... Muito obrigada... Se você não der de ideia... Você me avisa... Tchau... Eles são assim... É assim... E é todo dia, gente... É todo dia... E... E é o que eu te falei... Esses aqui... São meio que uma máfia mesmo... Então eles são bem mais rapidinhos... Mas pode ter o caso... De um desses caras aí... Que falam comigo... Daqui a pouco pedir... Eles são mais rápidos justamente por isso... Porque ele já é o negócio mesmo... Então ele já é uma máfia mesmo... Então ele já tem... O método já é um padrão... É um padrão... Então eles já fazem aquilo ali... Tu deu ideia? Achou que caiu? Ah... Eles vão conversar contigo... Mas eu sempre não dou muita abertura... Porque eu tipo assim... Já sei... Tá... Ficou mano... Uma amiga minha... Que trabalha também... E chegou pra mim e falou... Que o Turco... Ofereceu ela em casamento... Aí eu falei... Filha... Por favor... Falei assim... Tu não tá acreditando nisso não... Falei... Mas tu não tá acreditando nisso não... Ai amiga... Mas ele é tão legal... Falei... Todos são muito legais... Esse que é o problema... Porque a pessoa não vai te... Te mostrar a parte ruim dela... Ela vai te mostrar só o bom... Só que é o que você falou... Por mais que a pessoa seja legal... Bacana... Tem impacto cultural... Não adianta... Aí... Eu só queria te falar... Eu sei que eu falo muito... Mas eu queria só destacar... Duas coisas que eu acho muito importantes... Primeiro... Linguagem... Não adianta você... Tentar se relacionar com uma pessoa... Que você não tem com uma língua em comum... Eu... Por exemplo... Lá eles falam... Na Turquia falam muito em inglês... Os mais velhos geralmente... Que não falam muito em inglês... Mas os mais novinhos... Praticamente todos falam em inglês... Ok... E outra coisa... Que falam muito aqui no teu canal... Eu queria muito falar... Porque eu tive a experiência mesmo... É que... Essa experiência que eu te falei... Até no Instagram... Que eu comprovei... Tipo assim... Não é duvidando disso não... Mas eu falei... Caraca... A Dani tá certa de verdade... Em relação a diferença de idade... Não tem isso de mulher mais velha... Não tem... Eu já recebi alguns falando... Ah... A idade de família não importa... Importa sim... Pra tua família importa... Porque... Uma vez eu com o Ciro... E os Ciro são muito gente boa... Gostam muito deles... Conversando com o Ciro... E eu contando... Que ele falou que era psicólogo... Aí eu falei... Ah... Vou fazer uma consultinha... Falei assim... Ah... Comecei a conversar sobre o meu ex-casamento... Contei a história toda... Pra não prolongar aqui... E ele chegou pra mim... A pergunta que ele fez... Tá... Mas é... Qual é a idade de vocês? Falei assim... Então... Eu era quatro anos mais velha do que ele... Cara... Quatro anos aqui no Brasil não é nada... Não é nada... 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 Ele chegou pra mim e falou assim... Nunca ia dar certo... Eu falei... Por quê? Ele... Você é mais velha do que ele... Não dá certo... Ele falou assim... Você... Tem vivência... Quatro anos, Dani... Quatro anos... Você tem mais vivência do que ele... Você é de outra geração do que ele... Ele não tem como te orientar... Não tem como te proteger... Ele não tem como te dar conselhos... Porque você é mais velha... Então... Quatro anos... Ele falou assim... Ainda bem que você se separou... Porque... Eu falei assim... Não... Mas ele era ruim comigo... Isso não dá... Não dá... Ele ser mais novo do que eu... Não dá a liberdade de ele ser ruim comigo... Ele falou assim... Não tô falando sobre isso... Ele ser ruim com você... Ele é um homem fraco... Porque é um homem forte... Cuide da sua esposa... Mas independente dele ser bom... Ou ruim com você... Nunca ia dar certo... Aí ele te contou um caso... Que ele namorou uma menina de sete anos... Mais velha do que ele... E ele terminou com ela... Porque ele falou que era choque de gerações... Sete anos, gente... Não é tanto tempo... Tem de tudo nesse app... Então realmente... Você desenvolve uma amizade... Um relacionamento... Sim... Olha que interessante... É um negócio bem interessante... Tá... Deixa eu te perguntar... Que eu queria te perguntar mais uma coisinha no final... Lê aqui... Coisas que marcaram... Eu vou ler... Turco usando pó branco na minha frente... Você já viu isso? Sim... Indiano com outra mulher... Que estava desconfortável... Horrível, gente... Coitada da... Esposa... Eu acho que era difícil ver essa esposa dele, né? Eu reconheci por causa do Sari, né? É... Gente... Tadinha... Aí eu lembrei logo daquele caso do Egito, sabe? Que um tinha que ver a mulher com o outro... O outro tinha que ver... Lembrei logo disso... Foi uma bad vibe... Daquele dia... Coitada... Senti pena da mulher... Ela fez alguma coisa... Ela ficou... O que que pôs? Ele ficou mexendo nela... E ela com uma cara de paisagem... Tipo assim... Tá... Ok... Sabe? Ele ficou mexendo assim... Nos peitos... Na alcinha dela... E ela assim... Tipo... Ela vai fazer o que, né, gente? Tu pensa na... Na cultura de lá... Ela vai fazer o que? Ela vai falar... Não, marido... Ela tava vestida... Aqueles trazes indianos... Ele não... Ele ficava de roupa normal... Mas ela tava com aquele... Aquele vestido colorido... Aquele negocinho no ombro... Né? Aí ele ia... Passar a mão assim... Dentro do pecoante dela... É... E ela tipo assim... Só que ela tivesse gostando, né? Ok... Mas ela tava assim... Com uma cara de paisagem danada... Ficou tanta pena dela... Meu Deus... Tadinha... Coitada da senhora... Meu Deus do céu aqui... Mostrando pra sala toda... Aí sai xingando todo mundo... Aí você sai xingando todo mundo... Eu saio... Horrível... Indiano e Paquistão... A gente faz muito isso... Vira assim... Brasília... Meu Deus... Aí a gente começa a falar os idiomas deles... Aí eu falo o meu também... Fala... Ah, vocês babacas... Isso daí... Não sei o que lá... Você já falou lá... Escatologia, né? Que é pedido pra vestir chico... Coisa... E você não faz, não? Não... Não, não, não... Perco dinheiro, tá? Mas... Fazer o quê? Ver você com roupa curta... Isso aí, né? Nada, né? No mais geral... Considerações finais... Tá, né? E aí? Me conta as suas considerações finais... Porque aqui... Como a gente falou... Você veio pra dar... Você deu muita dica pra gente interessante aqui... Você, mais uma vez... Você não tá entendendo o que a Bruna tá fazendo... Por que a Dani chamou a Bruna? Por quê? Eu vou repetir... A Bruna está dentro dos apps... Ela conversa com essas pessoas... E a Bruna... Ela pode passar pra gente... Aquilo que você tem vergonha de passar... Aquilo que tá acontecendo com você na sua vida no momento... E você acha que é um namoro... Ela, como é a profissão dela... Ela tem a casca... É a profissão dela... Ela passa de uma maneira mais... Mais real... Mais namoral... Olha, é isso aqui... Eles querem isso... Querem isso... Tudo que eles fazem com ela, minhas senhoras... O mais importante é isso... O que eles fazem com ela... Que cobra... Eles tão fazendo com as senhoras... Me diga qual é a diferença do relato da Bruna agora... Para os outros relatos do canal... Pouquíssimo... Elas que poupam detalhes também... Você pensa que não... E tem coisa que eu tiro... É claro, minha senhora... É claro... Cuidado... Não é uma cultura que está online... Está online é uma vergonha pra eles... Os que estão online... É coisa pesada... É coisa baixa... É escória... Não é um cara que... Ah, deixa eu ver... Eu tenho uma tarinha... E vou lá... E depois eu continuo a minha vida... Não... É um cara todo tarado... É um cara todo errado... Curiosidade minha com você... Você falou que ganhou dinheiro bom e tal... Você acha que vai ficar nisso muito tempo... Que essa é a sua meta mesmo... Você já comprou uma casa... Um carro... Não precisa dar detalhes não... Mas o que é que você falou que é muito... Você pensa em sair dessa vida... E de repente voltar a estudar... Ou fazer uma outra coisa... Ou é... Como é que está a sua cabeça hoje? Então... Não penso em ficar pra sempre não... Penso em sair assim que der... É... Eu estou com planos... Eu tenho um plano até de sair do Brasil, Dani... Mas não nessa fuleiragem... Com a agência fazer um intercâmbiozinho... E estar com uma agência... Já estou entrando em contato com uma agência... Que eu estou querendo fazer um intercâmbio por aí... De alguns meses... Talvez montar um negócio... Porque... Não dá... Dona... Assim... Eu tenho até a sorte... Porque eu te falei que tem muita gente que só conversa comigo... Porque... Foi até que eu falei na pauta... Botei na pauta... Mas não coloquei aqui... Você tem que ser simpática... Porque você vai atrair pessoas que são também legais... Entendeu? Não totalmente legais... Se não não estaria ali... Mas pessoas que te tratam pelo menos com respeito... E conversam com você... Só que é pesado... Tem dia que é legal... Tem dia que tu ri... Tem dia que tu acha graça... Tem dia que... Nossa... Cada história... Sabe... Engraçada... Sabe... Que tu rola de rir... Mas tem dia que é pesado... Tem dia que eu choro... Entendeu? Tem dia... Teve um dia que eu tive uma crise muito grande de consciência... E eu chorei... Eu nem fiquei muito mais... Porque... E eles sentem... Se tu tiver ruim... Se tiver mal... Não sei... Sente que tu não está bom... Uma vez um tuco falou assim... Te chatearam? Eu falei... Chatearam... Aí ele... Poxa... Eu queria estar aí para te defender... Tipo assim... Então assim... Tem dia que é pesado... Tem dia que tu chora... Entendeu? Porque tu vê... Principalmente quando é coisa assim... De pedofilia... Coisas que mexem... Coisas que não tem coragem de contar... Eu não vivi... Graças a Deus... Mas... Acaba chegando no teu ouvido... Coisas que tu não tem coragem... De falar aqui no vídeo... Sabe... Para não deixar... Pesado... E aí tu fala assim... Cara... Como existe gente assim no mundo... Então... Eu não penso... Eu penso em ficar... Sei lá... Sei lá... Até o final do ano... Talvez... Ou até um pouco menos... Se eu conseguir... Né... Montar alguma coisa para mim... E tal... Porque eu não entrei... Porque eu gosto de me mostrar... Que eu gosto de ser linda... Maravilhosa... Eu entrei porque eu quero dinheiro... No momento... Falando assim... No momento você está protegida... Porque isso tudo é feito online... Então... Tem um risco... Mas o risco é mínimo no caso... Agora você falou que quer viajar... Que quer abrir o seu negócio... Que negócio é esse? Você acha que você potencializa o risco... E você vai continuar... O trabalho sexual... Presencial... Aí... Não... Aqui no exterior é muito perigoso... Não... Isso não... Não... Eu ainda... De vez em quando... Eu me pego pensando assim... Cara... A gente que... Fica só nisso... Já é pesado... Imagina para quem é presencial... Porque aqui a gente dá... Às vezes eu dou uma enrolada... Entendeu? Tem coisas que no ano... Eles pedem... Sei lá... Para botar uma coisa no teu rabo... Por exemplo... Aí... Eu vou e finjo... Por causa do ângulo... Que eu escolho... Entendeu? Mas presencial... Não tem isso não... Minha filha... Eu vou e racha... E aí? Entendeu? Então assim... Isso jamais... O que eu penso é... Que eu tiver... Eu queria sair... Mas eu penso em ir para uma agência... Que cuida desse negócio de intercâmbio... Ficar... O tempo que eu tiver de ficar... Se conseguir arrumar um trabalho... Que seja um trabalho... Sem ser sobre isso... Ok... Senão eu volto com uma bagagem de intercâmbio... Eu espero que não... Porque é muito arriscado... Eles retém seus passaportes... Eles fazem você trabalhar de uma maneira desumana... É um negócio muito arriscado... Lembrem... É a Operação Aranha... Eu vou deixar na descrição do vídeo... O que é que a Polícia Federal fez em parceria com a Interpol... Essa descoberta que eles fizeram aí... E tem atriz... Ex-banheira do Gugu... Que potencialmente está envolvida... Não sabemos ainda... Supostamente... Não sabemos... Então tem gente... É muita gente pesada... Muita gente grande... Que olha de cima para baixo... O negócio vem de cima para baixo... Meus amores... Você acha que esse tipo de coisa aqui... Vem de baixo para cima... Para baixo... Então tem que ficar bem esperto... Olha... Bruna... Eu gostei muito de falar com você... Eu espero... Sem querer... Né... Te dar... Conselho... Você que veio aqui dar conselho para a gente... Eu sei que... Espero... Que você não torne isso presencial... Isso é o que... Eu só espero mesmo... Né... Não... Isso aí não vai acontecer não... Não é por preconceito... Eu acho que cada um faz o que... Cada um sabe onde o calo... Aperta... Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém... Nada a ver com a vida de ninguém... O que pega ali para mim... É o perigo... Eu estou resgatando uma da sua área... Essa semana... Ela veio fazer o presencial... Aí... O que aconteceu? Se ferrou... Bruna... Se ferrou... Então... Deus nos acuda para tentar tirar essa menina de lá... E sabe o que acontece? Os órgãos oficiais... Aí no caso a embaixada... Mas ela quis vir... Ela entrou... Ela... Tem um contrato empregatício... Bruna... Tem um contrato... Eu li... Tem um contrato... O que que faz? Entendeu? É um negócio muito melindroso... Né... Então isso aí a gente deixa para outro vídeo... Quando eu resgatar a menina... E mandar essa menina... Já estou com o meu time aí... Manda essa menina de volta para o Brasil... Se Deus quiser... A gente conversa mais sobre isso... Aí eu vou voltar com ela... Né... Eu não sei que nome a gente vai dar para ela ainda... Mas eu vou voltar com essa moça... Para a gente conversar sobre isso... Então muito obrigada... E é isso... Quer falar uma coisa... Sinal para as meninas aí? É o seguinte... Meninas... Experiência própria... Eu já sofri muito na mão do jaco brasileiro... Então... É o seguinte... Se você está num momento difícil da tua vida... Momento que nada dá certo... Momento que você está se sentindo sozinha... É a última coisa que você vai fazer... Se envolver com o homem... Eu falo isso por experiência própria... Porque muitos desses casos... A pessoa está fragilizada... Está com o emocional ruim... Aí vai lá e me arruma mais... Acho que piora tudo... Então... Se você está se sentindo sozinha... Se você está se sentindo mal... Procura uma terapia... Um psicólogo... Para você se tratar... Se você se ver bem com você mesma... Depois você pensa... Em arrumar alguém... Sabe? Porque eu vejo que... 90% desses casos aí... Das pessoas que são... Sofrem... Não precisa nem ser um golpe não... Mas até sofrem mesmo... É porque ela não está bem consigo mesma... E eu já passei por isso... Sabe? Sofri muito... Na mão de um brasileiro mesmo... Da minha cidade mesmo... E eu vi... E eu vi que eu podia ter poupado muita coisa... Se na época eu pensei... Eu estivesse bem comigo mesma... Se eu estivesse bem comigo mesma... Eu não teria entrado nessa situação... Então é isso que eu deixo para vocês... Se você se sentir... Se estiver em depressão... Se estiverem com a vida ruim... Se você estiver se sentindo sozinha... Não procure um homem... Procure um psicólogo... É isso... Terapia salva vidas... Ainda tivemos terapia de graça... Não procure um homem... Procure um psicólogo... Adorei... Pessoal... Eu gostaria de... Por favor... Vocês já me conhecem... Muito respeito... A nossa convidada... Como sempre... E vocês... A turma do gargarejo... Ela é parte da turma do gargarejo... Tratem com muito respeito... As minhas convidadas... Se tiverem alguma crítica... Bem-vinda... Ofensa não... Ofensa não... Eu não só te bloqueio... Mas eu te reporto também... Que você não abre outra conta nesse YouTube... Me testa... Por favor... Tá... Então é isso... No mais gerais... Até o próximo vídeo... Vejo vocês nos comentários... Repassem esse vídeo... Minutagens importantes deles... Para vocês entenderem... O grosso é... O que ela faz... Você também faz... E toma cuidado com isso aqui... Porque... Num dia que você está mais carente... Mais desavisada... De repente... Você vai aí... Falar um sim... Que vai mudar o resto da sua vida... Para o resto da sua vida... E aí... O que você vai fazer? Vai chegar aqui... E vai pedir... Para... Se viu... Como eu... Te ajudar a sair... E aí... Às vezes dá... Às vezes não dá... Não sei se eu vou conseguir tirar essa menina daqui... Não... Eu que eu falo... É um time... Eu... É um time... Não sei se vamos... Não sei... Isso aí... Tchau pessoal... Tchau Bruna... Obrigada... Tá... Obrigada você Dani... Tchau... Tchau gente... Tchau... 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 Tchau...